A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Um homem foi morto com um tiro de espingarda na localidade do Cerro Chato, na tarde desta quarta-feira, em Sentinela do Sul. Segundo informações, a vítima, identificada como Valdeni da Silva, de 60 anos, natural de TAPS, cortava o mato quando foi atingida pelo tiro. A brigada militar foi informada e, ao chegar no local, encontrou o homem já sem vida. Próximo ao corpo estava a motocicleta da vítima, com sua carteira e documentos, além de quase R$ 2 mil em dinheiro. A Polícia Civil de TAPS foi acionada e investiga o caso.